Música Olá, eu sou Leandro Alarcón, chegando na sua casa com mais um Documentação, seu programa de informação e lazer aqui da NBR. A onda agora é promover e incentivar programas de geração de renda para as comunidades mais pobres, oferecer oportunidades para que as pessoas, mesmo em casa, possam contribuir para o sustento da família e, com o que sobrar, criar uma espécie de poupança. No documentário de hoje, você vai conhecer a trajetória das Quebradeiras do Maranhão, que garante o sustento de suas famílias, retirando a amêndoa do coco para produzir o óleo de babassu. Foi gravado no interior do Maranhão, em 2005. Elas organizaram a cooperativa dos pequenos produtores agroextrativistas de Lago do Junco. Além de garantir o sustento das famílias, elas preservam as tradições da região. Quebra-coco faz a vida é uma produção conjunta da TV Câmara e a Fundação Banco do Brasil, e pode ser dividida em três partes. Passado, quando as quebradeiras de coco viviam quase na escravidão. Um período de transição, quando elas começaram a formar a cooperativa. E o presente, quando elas dominam toda a técnica da produção do óleo do babassu. Com vocês, quebra-coco faz a vida. Aproveite! A gente faz a comidinha da gente, bota numa vazia. Quando chega, nós bota assim, no local que nós vamos ficar, numa sombra. Aí todo mundo vai juntar. Eu pode dizer que eu criei meus filhos e fui assim, nesse serviço aqui, quebrando coco. Pra comprar o leite, o açúcar, a massa. Tudo através dela. Porque se não fosse ela, como era que a gente ia viver, né? Vinha chuva, a gente se levantava e ficava debaixo da palmeira, né? Pra não se moiar toda, né? Eu passo, eu ponho um pacará de coco. Barra na minha carguinha, né? E viajo. Vem outro, à tarde, coisa ela já tem. Bota e assim. Agora, perto de ser da palmeira, tudo pra eles. Vocês sabem que não pode derrubar, precisamos preservar, riqueza natural. Às vezes, quando a palmeira é baixa, a gente derruba com vara, tutuca com vara. Mas quando é alto, a gente põe mesmo do chão. Foi a minha mãe que ensinou. Ela ia quebrar, aí eu pegava o machado, ela ia pastinar assim as bandinhas, ela pastia as bandinhas. Aí eu ia quebrar, até que eu aprendi, me cortei muito, mas aprendi. Ele tá aqui, né? Aí a gente vai no machado, senta no chão e bota ele e vai quebrar, né? Aí vai conseguindo tirar as bandinhas, né? Tem deles que tem cinco caroços, tem deles que tem um caroço, tem deles que tem dois, tem deles que tem quatro. É assim. Às vezes, a gente bota ela assim também, aí bate, né? Se não sair, a gente bota ela assim, aí ela sai. Serve pra tirar azeite, serve pra tirar o leite, serve pra vender. Agora, desse jeito aqui, pra encher ele jeito demais. Agora, pra quebrar de caroço por caroço, pra botar aqui dentro. A gente tem que levantar cedo pra ficar esperto. Começar logo de criança. Tem que pular no chão é cedo. A menina tem raiva quando eu levanto cedo. Aí eu digo, pode pular no chão, né, Grada? Pra já cuidar nas coisas, eles ficam com raiva. O café da manhã aqui é a merenda. Primeiro a gente pega o arroz, bota no que banhe. Aí a gente venta pra tirar a palha dele e cata, tirar as escolhas. Aí a gente bota ele na bacia e lava. Aí a gente coloca dentro do pilão, aí a gente pisa, aí ela solta a massinha. Aí a gente peneira. Aí a gente coloca no que banho de novo. Molha ela bem molhada. Aí enfrega os caroços que nem você viu mesmo. Aí a gente coloca na cuscuzeira e coloca no fogo. Lavar roupa, fazer comida, quebrar coco. Ir pra roça, deixar comida, apanhar arroz. Tudo eu fazia quando eu era moça e continuo fazendo. Aí eu falando, um dia eu falando ali pras meninas que serviço de mulher é que nem serviço de louco. É só fazendo e desmanchando. Porque, imagina, pega uma banheira de roupa seca, aí moia ela, né? Aí vai fregar ela, trouxe ela pra botar pra secar de novo. Aí derrama água do pote pra lavar os potes, pra tornar em cheio. As coisas sujas, torna lavar. Não é serviço de louco mesmo? Era o meu sonho, era destruir um pedacinho assim de terra. Só da gente mesmo, pra gente trabalhar. Não, eu sei que é bom demais trabalhar no que é da gente. Zelar aquilo que é da gente. Mas zelar as coisas dos outros tem futuro. Eu acho que eu vivia, eu não, acho que nós na região vivia dormindo. Porque a gente, né, era vivendo, trabalhando, botando a roça, quebrando o coco, né? E a gente achava que aquilo era a coisa mais normal. Na época, né, o fazendeiro dizia, não, damos da terra pra botar o mato, mas é três alquilhos de renda, por exemplo. E ali ninguém dizia nada. Se aqui no Jiquiri tivesse a união, talvez nós já estávamos trabalhando mesmo nos nossos terrenos mesmo. Aí já podia plantar tudo que você quisesse, até o agudão, que é o fim da roça, é o agudão. Aprantava tudo, deixava tudo. Não tinha gado pra comer, o dono era a gente. Aqui na região nossa, quando ela foi mudar essa característica, era da mesma forma dessa família lá. As famílias daqui eram assim. Mas foram se agrupando, né? Se agruparam, se juntaram e foram adquirindo hoje as terras. Tem muita gente aqui na região que ainda consegue, né, ficar lá junto ao patrão, obedecendo as ordens deles, né, trabalhando na terra deles do jeito que ele quer. Ainda tem muita aqui ainda na região. Agora já também, já tem muitos grupos, né, que não está mais assim. Ah, se fosse mim eu plantava muita coisa. Eu plantava mandioca, eu plantava a fava, plantava o que lhe desse pra colher, eu plantava. No dia que eles iam derrubar nossas casas, que veio dois carros de polícia junto com o Jagunço, né, que era bandido mesmo, aí tudo armado. Aí os homens correram tudo pra se esconder e a mulher ficaram com os meninos. Aí eles chegaram tudo com as armas na mão e disseram que dentro de cinco minutos era pra nós tirar as coisas dentro de casa. Teve um ano, eu me lembro, que a gente quebrava dez quilos de coco pra comprar um quilo de arroz. Tinha dias que a gente nem almoçava. Nós ia pra o mato quebrar o coco, eu, mas meus filhos. Aí quando chegava que nós ia vender o coco pra comprar arroz e o queijão pra comer. Nós tivemos nesse fracasso. De oitenta e sete pra trás. Eu digo assim, de oitenta e sete pra trás, porque de oitenta e sete a gente começou a abrir os olhos e começou a ter conhecimento que a gente tinha direito, e aí a gente foi lutar por esse direito. A gente pegava o coco escondido. A gente ia pra e solta deles, né, ia juntar o coco. E lá se eles vissem a gente, eles saíam empurrando a gente, até batendo, né, pra sair pra não juntar o coco. A gente passava por debaixo dos arames, se rasgando, correndo com medo, né. Pra gente poder acordar nisso daí, a gente sofreu muito. Sofreu porque eles privaram o babassu, acabaram as terras pra gente trabalhar. E a gente chegou numa situação que aí a gente começou acordando. Aqui teve muito, muito revanche, muita gente enfrentou polícia, enfrentou pistoleiro. Foi assim, uma demanda tão pesada de massacre que é muito ruim a gente lembrar, sabe? Quando a gente acordou, a gente lutou, né, pra defender o babassu, e depois da luta do babassu, a gente entendeu que só o babassu não resolvia. Teria também que ter a luta pela posse da terra. Antigamente, o pessoal aqui era, as pessoas só chamavam de tomador de terra, que era, queria tomar a terra, era uma gota de malandro, não sei o quê. E hoje, assim, a gente vê, aí nós fomos criando os movimentos, né. A cooperativa, a MTR, a escola família. Então, agora já estão vendo a gente de outra forma. Eles já estão dizendo que a gente queria trabalhar, queria viver. A gente já fica junto, eles já vêm um encontro nosso, já acreditam. O babassu era privado e ficou livre, né? Eu entendo assim, não sei, né? Com a luta que nós tivemos, ficou livre, né? Pra todo mundo. Existe essa lei, né? Ela segura isso daí, ela segura a não derrubada do babassu, a não corte do cacho, o não veneno, que também envenenavam demais. Ela garante a gente entrar em toda solta, pode ser privada ou mesmo que não seja. E também garante a gente não deixar assim, aradar, que venha prejudicar as palmeiras. A gente, quando sabe, mesmo tendo a lei, mas quando a gente sabe que tem algum proprietário que está fazendo isso, a gente vai lá e empata eles fazerem. O processo é feito o seguinte, é que a madrinha traz amêndoa, eu recebo aqui. Se ela não quer mercadoria, eu procuro. A gente repassa em dinheiro. Equivalente ao preço corrente em quilo, né? E se ela quiser mercadoria, pague mercadoria. Deu 8,20, dona Rosília. Menos os 5,40 do seu coco, você fica me devendo 2,80, que na próxima a pessoa abate esse valor, certo? Tá certo. Só isso mesmo? Só. A cantina é da cooperativa e nossa, né? Porque nós somos sócios da cantina, né? Aí eu disse que é nossa também, porque nós somos sócios lá, né? Eu imagino assim, a gente quebrava 10 quilos de coco para comprar um de arroz. Hoje a gente quebra 7 quilos de coco, compra um quilo de arroz, compra um pacote de café, compra um quilo de açúcar e ainda compra uma meia barra de sabão. E aí a gente considera que hoje tem esse preço por causa do nosso movimento, se não fosse. O valor do coco é porque a gente quebra ele e leva lá, né? E compra as coisas que a gente está precisando. Aí por isso que ele acha que tem o valor, né? É o dinheiro, é a moeda. Você chega aqui, bota 10 quilos de coco e recebeu o valor. É o dinheiro. O caminhão da cooperativa faz a coleta da amêndoa uma vez por semana. E aí leva para onde? Lá para o galpão da Copausa, no lago do Junco. É onde ele vai ser processado em óleo. As vezes a gente analisa bem, quantas marretadas não foi dar para tirar esses caroços de amêndoa aí. A gente fica imaginando, a gente tem dois, três tantos desses daí, a gente imagina. A parra aí foi muita pancada para lá. Nisso que eu falei, nós comprava amêndoa e vendia amêndoa. E desse jeito nenhuma cooperativa vai para frente, né? Nenhum comércio. Porque só comprar amêndoa e vender amêndoa não tem lucro. Então nós conseguimos, né? Através de várias discussões, de muitas noites de sono, né? De muito compromisso, muita luta. Nós descobrimos que processando amêndoa a gente teria um preço melhor. Primeiro pesa, a gente derrama lá, aí pega com balde e coloca no moinho, né? Aí o elevador leva e joga nos tachos, né? Aí lá tem um processo de uma hora, uma hora e meia, dependendo do fogo lá. Aí a gente começa o processo de prensagem. Então, é, girando sempre que aí o vapor é que faz ela cozinhar para chegar esse processo e produzir o óleo. Hoje, né, em torno de 30% do nosso óleo é passado para a Body Shop, né? Para ela fazer os produtos cosméticos. E em torno de 5% do nosso óleo hoje vem para a MTR, para fazer o sabonete, né? E o restante do nosso óleo nós vendemos aqui mesmo nas saboeiras da região. Agora mesmo nós botamos 8.100 quilos também para a vida, né, nos Estados Unidos. Eu mesmo sei fazer o migal, né? Levo para casa com leite. Eu acho bom. Às vezes a mãe também faz bolo com ele. É gostoso. O pessoal mais velho dizia que o babassu tinha uma massa que era boa para remédio, né? A gente foi tentar, a vez, tirar a conclusão de fazer a massa. Aí eu cheguei aqui em casa, eu chamei outro companheiro que tem ali, vamos tirar a massa. Ela disse, se ela se preste, dá certo. Eu digo, tá, vamos ver, as outras mulheres estão tirando, nós vamos tirar, eu vou tirar. Aí eu comecei tirando. Aí começaram, vamos tirar para vender. Aí começaram fazendo mesmo em casa, com todo cuidado. Aí começou a vender aqui no município. Enchiam os pacotinhos, pisavam no pilão também, peneiravam bem, com cuidado, com toda limpeza. Aí colocavam os pacotinhos de meio quilo, aí saíam vendendo. Aí começaram a levar o pó para fazer análise no laboratório, no universidade, levavam para lá para o pessoal fazer análise. E aí quando chegou o relatório dizendo que tinha uma grande proteína. Então nós lá, enxagou, botamos naquelas grades. Quando escorrem a água, nós já estamos no ponto de descascar, nós botamos para cá e vamos descascar. E vamos cuidar, vamos descascando, jogando no outro baldão, nós temos as valias aí. Vamos enchendo, quando nós termina de descascar, nós vamos limpar tudinho desse ponto ali que nós estamos limpando ali. Limpar tudinho, quando nós termina de limpar tudinho, aí nós leva para o batedor. Limpar tudinho, quando eu estou falando, é porque às vezes chega com um pouco de umidade, né? Aí tem que colocar lá para tirar mais a umidade do flocos, para ficar bem sequinho. A gente quer fazer outro núcleo aqui na cidade, aqui nessa casa aqui, no salão aqui, para ver se aumenta mais a produção, porque só dos interiores que tem, não está cobrindo a demanda que tem, que está acontecendo, que estão pedindo. Teve uma senhora que fez um acompanhamento com nós aqui, que trabalhava na remata, ela trouxe uma receita, né? Uma receita que falava de sabão, falava de sabonete, de detergente, de shampoo, essa coisa toda. Aí nós fomos, como nós tínhamos o nosso produto, nós fomos tentar trabalhar essa questão do sabonete. Só que na receita não incluía nada do nosso babassu. Aí nós fomos tentar trabalhar o óleo do babassu, trabalhar essa questão toda do sabonete, né? Todos os meses, a partir do dia 1º, de 2º até o dia 5º, a gente está trabalhando uma produção. Aí estoca. Aí o resto do mês ela fica fazendo os contatos e vendendo, né? Fazendo entrega de venda. E nós, que somos as produtoras, cada uma vai para as suas outras atividades, que é o trabalho da roça. O nosso sonho, a nossa ideia não é totalmente ficar colocando essência, aroma, no nosso sabonete desses que vêm de fora. E a gente está trabalhando essa questão de nós tirar a essência, o óleo essencial das nossas plantas para ser colocado no nosso sabonete. Música Aê! Ele é ele, vai! Ele vai, 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 vai! Ele vai! Ele vai, 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 vai! É uma dança, onde as mulheres dançam, segundo informações, era como os negros, era a dança que eles brincavam. Tambor de crioula, no dia que eu ia fazer uma festa, eu dançava tambor de crioula. Música Aí tem gente que só sabe bater o tambor grande. Aí na hora que cansa, aí vem quem sabe bater o tambor grande. Música Quando é o meão, aí tem gente que só sabe bater o meão. Aí vai bater o meão. Música Tem gente que só sabe bater o quereré. Música Olha, tem hora que quer que a avó anapa. Música Na hora que a gente vai dançar tambor de crioula, se a gente não botar o pé certo no lugar, aí com certeza a gente vai errar. Se a gente pisar numa pedra, a gente vai errar. Se o cantador cantar e não tiver na rima, também não dá certo pra gente dançar. Música Vão cantando, aí vão dizendo o verso, vão cantando, vão dizendo o verso. Até agora, eu vejo eles cantando as mesmas músicas que eu via eles cantando quando eu era criança. Só que quando tá na roda, eu, cada pessoa que sabe dizer o verso, pode dizer o seu verso. Eu vim de longe, vim espiar tambor, cheguei na roda, tambor parou. A minha bisavó, ela foi escrava nesse trecho de chão aqui. A gente chama aqui, sítio, porque aqui foi fazenda de escravo. E que quando eles iam cantar e iam dançar tambor, eu não sei se era escravo ou fugido, eu não sei o que que era. Mas eles cantavam, né, canando era longe eu ia, canando era longe eu ia. Pra mim, eu acho que o que anima é a gente saber que tá fazendo uma coisa, tá brincando, que é uma coisa que vem passando de geração pra geração. E a nossa preocupação é de agora a gente não morrer e levar com a gente. Morrer, mas deixar eles fazendo o que a minha bisavó já fazia, o que a minha avó fazia, o que a minha mãe fazia e o que eu faço e o que amanhã meus filhos e minhas filhas podem fazer. A educação aqui é pra educar o jovem a ficar no campo, porque o campo é uma alternativa boa pra se viver, né, que as cidades já estão super lotadas. A gente passa 15 dias aqui na escola e passa 15 dias em casa, essa é a alternância. Aí no período que a gente tá em casa, vem a outra turma, né, passar os 15 dias aqui na escola. Quando a gente chega aqui na quinta série, a gente não tá muito acostumado a fazer essas tarefas de varrer, lavar, os homens em especial, de varrer, lavar. Então a gente tá muito adaptado e alguns não querem cumprir, é nesse período de quinta e sexta série. Mas quando chega aos anos de sétima e oitava série, a gente já tá um pouco adaptado, já tem consciência disso, a mente mais aberta. Tem várias tarefas. Tem determinado grupo que vai fazer o café, outro grupo vai preparar a oração, que tem dia de terça e dia de quinta-feira e domingo. Outras pessoas vão fazer a limpeza nos banheiros, e outras vão varrer a sala de aula. Como a gente tem aula de zootecnia e agricultura, é mais, aqui, na sala de aula, a gente vê a teoria. A gente vai pra prática, vê de certa maneira a prática. Aqui a gente constrói uma família que dura pra vida da gente inteira. A gente confia tanto quanto o irmão de sangue da gente. Se eu sair da escola aqui, passar dois, três anos sem ver um colega desse, no lugar que eu ver ele, eu considero ele como um irmão, confio nele pra tudo. Porque aqui a gente tá sendo educado pra quando a gente sair daqui e conseguir encarar a sociedade que tá lá fora. A gente tá sendo educado pra isso. Como a gente já tem um capitalzinho na cooperativa, a gente já comprou essa propriedade aqui, que é 51 hectares. Aí nós agora estamos implantando aqui o que nós queremos mostrar para os sócios. Nós temos um projeto aqui para criar o porco, a galinha, porque esses dois ainda estão iniciados, mas o gado, o caprino, a roça orgânica já está iniciada, o viveiro, o pomar já está iniciado. Quem está no movimento, ele tem mais facilidade, porque aí ele está conversando com outras pessoas que vêm de fora, aí ele está aprendendo mais. Quem não é do movimento, ele está lá, ele não está sabendo de nada. Ele só é da roça dele para casa. Aqui no Lago do Junco, a gente está trabalhando muito para não usar veneno. Nós temos essa aqui, uma pequena área que nós estamos implantando plantas para nós estar fazendo remédio, né? Fazendo remédio para a gente não estar usando mais veneno. Nós queremos comer hoje uma coisa que nós vamos, nós estamos sabendo que não vai prejudicar a gente, né? Que antigamente, hoje a gente ainda come, uma coisa que não come, né? Mas é mais difícil, né? Hoje a gente está informado que, de primeira, ninguém não era informado de que fazia mal a gente, qual era o veneno. Todo mundo antigamente aqui usava veneno, e hoje não. Eu estou falando da cooperativa, não é do centro indústria. Eu concordo com o conceito também do outro. Nós vamos manter o sócio. Na cooperativa, ela tem um conceito diferente do mundo, só para associações. As assembleias aqui é uma instância maior dentro da cooperativa e que toma as decisões. Então, assim, a cada assembleia, assim, a gente tem tomada de decisões, aprovação de prestação de contas. É a assembleia quem faz essa aprovação. Aqui no início, o pessoal ganharam a terra. Aí ficaram aí soltos, a lei sem saber o que iria fazer, né? Aí tinha que formar alguma coisa para a gente começar a produzir aqui e poder exportar a produção da gente. Aí é para comprar arroz, feijão, farinha, madioca e calvão. O que nós produzimos aqui é para a cooperativa. Isso, para dar certo, precisa de muito esforço. Esforço e compromisso. Por quê? Porque aqui também quase que não deu certo, né? Mas teve um grupo que disse, olha o seguinte, essa comercialização vai ter que dar certo. Por que que outros comércios dão certo e o nosso não dá? A SEMA foi a assessoria que, assim, desde o início, a fundação da cooperativa, a SEMA sempre foi a entidade que prestou assessoria e que vem até hoje. Eu digo aqui para vocês, sem medo de ser feliz, a nossa cooperativa não vai à frente com exceção de vários jogos lá do mundo. Agora, só para pensar em nomes de jogos, para alguns nomes, aí é outra discussão, é outro conceito. Se nós erramos em nós trazer um jovem de lá para apresentar, porque nós já tínhamos convivido, desde o início da fundação da cooperativa, com um jovem que era sócio, né? Vivemos junto com a família, né? Quem não ganhou, que foi a votação que perdeu, mesmo assim vai ter que respeitar a decisão que ganhou, né? E a gente tem trabalhado e, assim, termina que aquele grupo fica insatisfeito, mas depois chega o consenso e todo mundo trabalha no mesmo rumo. Reconstruir uma nova sociedade de compreensão, né? De entendimento, né? E de respeito, de igualdade, né? Assim, que todo mundo respeita o direito um dos outros, que viva igual. É fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo. É fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo. Amém. 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 Amém.